Assim como em outras universidades públicas do Brasil, a UFR também foi afetada com cortes de verba do governo federal voltadas para a pesquisa. Apesar dessa dificuldade, a universidade vai destinar R$ 650 mil em recursos do próprio orçamento para o incentivo à pesquisa. Esses recursos serão distribuídos em três editais internos e foram lançados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Para o reitor Ricardo Marcelo, destinar recursos do próprio orçamento demonstra o compromisso da universidade com a produção de conhecimento. Nós sabemos que no antigo Ministério da Ciência e Tecnologia os cortes foram brutais. A chamada verba de capital, que é aquela que financia laboratórios e recomposição dos laboratórios, é onde a gente menos tem dinheiro. Então, diante desse contexto, que é triste, nós temos essa grande satisfação de colocar agora à disposição da comunidade científica esses três editais. Os editais abrangem várias áreas do conhecimento e atendem aos eixos estruturantes do atual plano de desenvolvimento da universidade. Há também novidades. Um dos editais visa financiar workshops de pesquisa para aprofundar a discussão sobre o tema no contexto da internacionalização. A ideia é que sejam cerca de 30 workshops que vão acontecer nesse período de até 12 meses. A gente já sabe de algumas consultas que a pós-graduação também vai ajudar naquilo que o orçamento que o edital disponibiliza. Então, acredito que vai ser um momento bem importante para os nossos pesquisadores. Os outros editais apoiam projetos que sejam compartilhados por mais de um grupo de pesquisa e a manutenção de equipamentos usados em laboratórios nesses contextos. Então, nós estamos incentivando que os grupos de pesquisa se organizem e vejam o que é que é mais relevante pedir dentro da disponibilidade orçamentária.